Depois de toda aquela saga da AWP Souvenir do Fallen e a notícia triste de que as duas existentes no mundo estavam banidas Eu disse para vocês que ainda havia uma chance de conseguirmos uma AWP Dragon Lore Souvenir assinada originalmente pelo Fallen Eu encontrei essa maneira Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Rapaziada, esse talvez seja um dos vídeos mais caros do canal Eu já fiz vários vídeos abrindo muitas caixas, gastando tipo 5, 6, 7, 8 mil reais Esse vídeo eu estaria aí gastando 8 mil reais e abriu uma caixa Bem, vocês estão ligados, né? Eu já disse em outros vídeos, nesse vídeo também eu já falei As AWPs Dragon Lore Souvenir do Fallen estão banidas Mas tem uma maneira e acho que conseguimos ainda uma AWP dessa Uma maneira cara, probabilidade baixa, mas ainda dá Em toda a história, o Fallen já jogou diversos Majors Ele jogou dois em 2015 Dois em 2015? Dois em 2016 Onde, né, ele conquistou esses dois Ele foi bicampeão de Majors em 2016 Jogou dois em 2017, acredito que dois em 2018 2019 Ano passado não teve Majors, né? E esse ano ele já jogou um Enfim, o Fallen já disputou diversos Majors E obviamente, né, que nesses Majors ele jogou diversas vezes no mapa Cubblestone Com certeza ele também foi AWP em algum round Com certeza existem aí pelo mundo vários pacotes de lembrança da Cubblestone com a assentadoria do Fallen, né? Inclusive, tem um muito especial Em 2016, Fallen ganhou o primeiro Major defendendo a tag da Luminosity E o segundo Major de 2016, ele já defendia a tag da SK A final foi contra a Liquid Um espanco 2x0 E o último mapa O mapa do título Foi uma Cubblestone Foi uma Cubblestone E foi um espanco, tá ligado? O jogo acabou 15x6, né? Para a SK Eles se sagraram campeão Sensacional, tá ligado? Sensacional É uma partida histórica E... Qual que é a fita? Eu gastei 1.400 dólares Nesse pacote de lembrança Cubblestone Lembrança aliás de Colônia 2016 Que tem a Dragon Lore Souvenir do Fallen Ela tá aqui, presente No inventário E tá escrito aqui, ó Esse item comemora o campeonato ESL1 Colônia 2016 CSGO Ele foi dropado durante a partida da grande final Da grande final Entre SK Gaming e Liquid E autografado por Gabriel Toledo Que foi o jogador MVP Jogador mais valioso Naquela rodada Meus amigos Meus amigos O valor disso 1.400 dólares É... Só que a probabilidade de eu conseguir A Dragon Lore Sei lá, mano 0,03% Eu acho que vai por aí Antes de eu abrir Vamos deixar muito like nesse vídeo Vamos deixar muito, 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 muito like nesse vídeo Porque hoje eu vou estar abrindo apenas essa Mas No mundo Com certeza Se eu pesquisar Eu irei achar outras Outros pacotes de lembrança da Cubblestone Assinados pelo Fallen Existem São caros Não está nos meus planos Gastar 21 dólares Por exemplo Em um vídeo abrindo 20 pacotes de lembrança Mas Com muito, 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 muito like Com muitas pessoas Se inscrevendo no canal A partir desse vídeo Eu posso fazer isso Hoje é uma Espero que dê bom Mas se vocês apoiarem Eu invisto essa grana Para fazer várias Vão em busca Até o fim Dessa WP Dragon Lore Ah, que merda Vai se f... Puta, que lixo, hein, mano 1.400 dólares Se tornam 7 reais CSGO.net Ao depositar Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus E ganhe 40% de bônus Mesmo E ganhe 40% de bônus É para fazer Opt